No vídeo de hoje eu vou reagir a armadilhas que trituram centenas de unidades ao mesmo tempo, a super esmagadores gigantescos e a corridas cheias de armadilhas impossíveis. Fala galera, aqui é o Abbott e vamos começar esse vídeo de react de Edmauer Vault vs Simulator com esse triturador de centenas de unidades. Mano, que só o melhor vai conseguir escapar. Olha isso, é uma baita doba esteira que leva direto para o triturador. Mano, impossível, quem que vai conseguir escapar desse triturador? Esse cara aqui, o gigante da colina, nunca né cara, nenhum conseguiu escapar. Bora ver se a próxima unidade vai conseguir, e todo mundo se esborracha no chão. Nossa, o golem de lava. O golem de lava nunca também, só se ele der um salto e cair, mas se ele cair ele morre também. Mano, eu acho que essa armadilha de triturar é impossível de escapar. Caraca, os caras chegam e explodem tudo, mano. Até agora, ninguém conseguiu, velho. E olha que são centenas de unidades ao mesmo tempo, e o último sobrevivente explodiu. Mano, talvez um dinossauro gigantesco consiga. E o cara da lança medieval nunca na vida também. Galera, deixa o like e se inscreva no canal, para apoiar os vídeos maneirões de React, onde o Abut reage aos melhores vídeos de armadilhas, aqui no Animal Revolt Battle Simulator. E se bater 2 mil likes, eu continuo com os vídeos de React. Então deixa muito like. Caraca, velho. Eu acho que esse daqui é o triturador mais impossível que eu já vi. E mais gigantesco também, um baita de um triturador, velho. Esses caras aí, os pescoçudos têm chance. Mano, se tem alguém que tem chance nessa armadilha, são os pescoçudos. Armadilha é grande até para eles. Olha. Travou. Caraca, travaram. Travaram o triturador. Não, mano. Cara, até os maiores... Mano, porque esses caras aqui são os maiores dinossauros desse jogo. E até eles se lascam nesse triturador. O monte de gorô. Gorô, talvez, cara. Mas eu acho que no final, nenhuma unidade vai conseguir vencer. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Decretamos essa armadilha de triturar. Impossível de se sobreviver, cara. Vários T-Rex. T-Rex, será que vocês vão conseguir? Vão igual uns bobão direto para a morte, velho. Ó, eles travaram também, mas não travaram. Olha esse bestão voltando. Olha o cara volta e volta para a roleta. Que isso, mano? Esqueletos. Ih, esses esqueletos vão ser bonitos de ver. Os esqueletos vão ser bonitos de ver que vai sair osso para todo lado. Vamos só observar. Olha isso, mano. Esses daí, literalmente, são triturados e viram pedacinhos, mano. Olha isso daí, cara. Muito bom. E para finalizar, o meu dinossauro preferido, o espinossauro. E com o espinossauro, nós chegamos à conclusão, ninguém consegue vencer. Bora para o próximo desafio, para a próxima armadilha. O próximo desafio são várias armadilhas, porque é uma corrida. E quem chegar no objetivo final, o que é? É um hipopótamo com um braço e um boné, mano? O que é isso? E apenas o mais ligeiro, o mais forte. Cara, ele tem um baita no óculos vermelho. Apenas a melhor unidade vai conseguir chegar. Nossa, e tem dino. Se cair, sobreviver, os dinos vão se alimentar. E é uma corrida. Começou com um lobisomem. Nossa, se pegar com a língua, já era. Se puxar com a língua, foi engolido pelo Megalodon. O Gorgon passou, o gigante da colina está vindo. E tem uma hidra vindo também. E eu não acredito que o bestão morreu. Morreu na queda. Ah, não. Está vivo. O besta caiu com os dinossauros. Nossa, conseguiu. Será que o Gorgon vai vencer? Ih, Gorgon. Ficou pendurado pelos espinhos. Ih, o gigante da colina. E a hidra já foram também, né? Nossa, e olha os dinossauros devorando a hidra, mano. A hidra é forte, mas com vários dinossauros não tem como. Agora a equipe dos gorilas. Saiu na frente o meu gorila favorito, o Wolverine. O problema é que ele é o primeiro, cara. O primeiro... Olha lá, eu ia falar que ele ia ser comido pelo Megalodon, mas ele deu sorte. Quase. Olha o tamanho da boca do Megalodon. Pegou. Esse bobeou é engolido pelo Megalodon. Olha isso. Eu acho que será que esse daí é outro desafio impossível? Ah, não. Dinossauros gigantescos. Carcharodotosaurus. Espinossauros. E o nosso T-Rex. Mano, os Megalodon não deram conta. Eles são grandes. Não tem como puxar com a língua. Não é fácil. Mas aqui é a hora que eles se lascam. Por quê? Porque eles são grandões. São grandões. O Espinossauro caiu igual um pamonha. E o T-Rex tem chance de ser o primeiro campeão. Porque ele é super pesado. E o T-Rex... Ah, não. Não vai cair igual um besta, T-Rex. Pelo amor de Deus, cara. T-Rex, você conseguiu dar um... Eliminou. O T-Rex conseguiu eliminar o porco. Conseguiu nada. Conseguiu sim. Derrubou o porco. Eliminou. Agora, para o T-Rex vencer, ele tinha que ganhar de todos... Todos esses criolossossauros. Criolofossauros. Sei lá. Eu não entendi o que ele falou. Até agora, quem chegou mais perto da vitória foi o T-Rex. O pescoçudo. O pescoçudo corre, cara. Você é muito lento. Não esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. E vamos bater a meta de 2 mil likes para eu continuar essas séries de reacts de armadilhas aqui no Animal World Battle Simulator, cara. Preciso de 2 mil likes. Pô, cara. A gente vai esperar o pescoçudo vir mesmo nessa lerdeza, mano. O pescoçudo, ó. Os megalodons têm até medo dele, mano. Até medo. Vai, vai, né? Não tem como, mano. Que dó. Que dó do nosso pescoçudão. Bora pro próximo desafio, próxima armadilha, porque nessa ninguém ganhou. Só o T-Rex ganhou, mais ou menos. Super amassador gigante com esteira. Ultimamente eu tô gostando muito das esteiras, cara. Elas dão um ar muito legal nas armadilhas. Mas esse amigão aí... Caraca, ele quase conseguiu. Nossa, cara. E a esteira dificulta muito mais. Só que animais, unidades rápidas... Ih, só porque eu ia falar que era igual o tigre. O tigre não deu conta, porque tem as pernas muito pequenas. Mas unidades rápidas vão sim dar conta de ganhar esse desafio. Por quê? Porque demora bastante pra cair, ó. Pô, cara. Essa eu acho que alguém ganha. Minotauro eu acho que não. Minotauro é besta. Ele é muito lento. Tem que ser um cara super rápido. Um urso polar, um rinoceronte. Falando em rinoceronte, é ele que tá vindo. Mano, eu acho que ele consegue. O rinoceronte é muito... Ah, ele é muito rápido. Conseguiu. Conseguiu. Caraca, sabe que ele morreu? Ih, eu acho que ele conseguiu. Eu falei. O rinoceronte é muito bom nessas provas de armadilha, mano. Meteu uma chifrada bem na bunda do cara do guarda-chuva. O cara acelera. Não, perna curta. Pô, menino de perna curta. Levou no meio do pescoço, cara. Que que é isso, mano? Você não consegue? Esse pode trazer o amiguinho do guarda-chuva pra ser esmagado junto. Demorou demais. Demorou demais. Morreu sozinho. Não conseguiu. Não deu conta. Foi espetado. Cavalo. O cavalo consegue. O cavalo é uma das unidades mais rápidas também. Caraca, boa, moleque. Boa demais. Mas não olhou pra cima, velho. Por que que você não olhou, cara? Tava vindo o negócio. O urso polar também tem chance de vencer. Boa, urso polar. Caraca. Boa, moleque. Então essa daqui é a armadilha até agora a menos mortal de todas. A que os animais têm mais chances de sobreviver. Que não é o caso do nosso hipopótamo. Bora lá. Elefantão vai quebrar a coluna, cara. É lerdo demais, mano. É lerdo demais. É lerdo demais, demais, demais. Nosso cabrito mais conhecido como o búfalo asiático. Boa, menino. Boa, cara. Isso aí. Usa, sim, as velocidades da tua perna. Ah, mano. Se o besouro vencer e o tigre não vencer... Ô, jogo. Vocês estão errando nas velocidades dos animais, hein? É verdade. Ah lá. É o que que eu tô falando? Uma formiga é mais rápida que um rinoceronte? Que um tigre? Que isso, mano? O jogo tá errado. Ó, bora aproveitar e comentar a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Formiga Rapidona. Formiga Rapidona é a nossa palavra secreta. Olha isso, cara. A formiga vai vencer o desafio. Vencendo uma formiga rapidona, bora pro próximo desafio. O nosso próximo desafio é conhecido como o Super Liquidificador. Por que será? Vamos ver. Olha isso, cara. É um Super Liquidificador monstruoso. Que... Nossa. Aí eles são jogados pra longe. Eles trituram, vai lá moendo tudo e joga pra longe. Arremessa eles pro outro lado do mundo. Cara, e o mais legal é jogar várias unidades, né? Jogar várias unidades assim é muito maneiro, mano. Um monte de tigres gigantesco, ó. Que flutuam, mas vão direto para o nosso Liquidificador. E virou picadinhos de tigres. Ah, vai lá, pescoçudos. Nossa, os pescoçudos são tão gigantes que eles quase que não cabem. Mas o nosso Liquidificador é imenso, né, mano? Ah, e olha a força deles. Eles são jogados pra super longe, mano. Com um peso desse, a força do Liquidificador faz eles serem arremessados pra muito longe. Ué, mano. Olha, os caras tentando... Olha, esses são espertos, hein? Eles estão tentando quebrar o Liquidificador antes de serem triturados. Mas não dá, né, cara? O Liquidificador é inquebrável, mano. Inquebrável. Esses caras têm chance. Os gorilas com gancho. Nossa, mas eles mesmos se puxaram. Os gorilas com ganchos, eles mesmos se puxaram e foram para a morte, mano. Bestas demais. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pra receber todos os vídeos que o Abut postar, velho. Ui, espinossauros vermelhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espinossauros vermelhos. Caramba, cara. Muito, muito bom. E pra finalizar, um monte, centenas de esqueletos que vão virar puro osso e literalmente serem triturados. Bora pro próximo desafio. Nosso último desafio. Que isso, mano? Jogaram milhares de rinocerontes? Esse é novo, velho. Que isso? Rinocerontes caindo de uma montanha gigantesca e alguns conseguem ir correndo. Ah, não acredito nisso. E caem direto no abismo. Nossa, que tem um monte de tentáculo perfurante. Essa armadilha é perfeita, mano. Que armadilha boa. A cascata de rinocerontes. E, incrivelmente, tem alguns que sobrevivem. Nossa, quase todos sobrevivem. E pra finalizar, tem um super lança-chamas gigantesco giratório. Que elimina todo mundo que passa, ó. Ninguém vai vencer, mano. Ninguém vai vencer. Passou. Um amigo... Ah... Alguém passou. Passaram, passaram. Caraca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vivos. Vitória dos rinocerontes. Boa demais. Caraca, eu achei que era impossível. Caramba, velho. Milhares de dinossauros. Centenas, né? Não tem milhares aqui, não. Mas um centenho, mano. Cara, assim, são dois times, né? O Verdão e o Alossauro. O Verdão tem um nome super diferente. Criar folossauro. Alossauro. Alguma coisa assim. Que eu nunca decoro. Será que eles vão conseguir vencer igual os rinocerontes? Os Rizno e os rinocerontes venceram. Só que parece que tinha mais rinoceronte, né? Temos que ver, cara. Ó, mas tá caindo bastante. Acho que vai dar certo. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Se vai ser um Alossauro ou um Criar folossauro. Alguma coisa assim. Passaram, hein? O monte passou. Passou mais Alossauro. Desmaiou todo mundo. O primeiro a chegar foi o Alossauro. Mas são três Criar folossauros, mano. Não sei quem ganhou. Chegou três de um e um do outro. E pra finalizar, um monte de T-Rex e um monte de Espinossauros disputando. Nossa, os Espinossauros saíram rolando. Mano, disputando quem vai ser o campeão. Nossa, mano. Olha a velocidade dos T-Rex. Olha a velocidade desses T-Rex, cara. E eles caíram bem no meio. Nem sofreram dano. Até agora só T-Rex pulou. Os Espinossauros estão perdendo feio. Caraca. Ó, tropeçaram. São bestas. Vamos ver se o fogo elimina o T-Rex. Eu acho que o fogo não elimina, mas atrasa bastante. Boa demais, cara. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa dois mil likes pra continuar essa série maneirona de Reacts de Animal Revolt Battle Simulator. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.